Olá, sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e do Centro Ibirapuera de Neurociência, o SINA. E hoje eu estou aqui para ensinar para vocês um método de 15 segundos para controlar uma crise de pânico. Eu gostaria que se vocês quiserem saber mais sobre medicina, saúde mental e bem-estar em geral, que vocês deixassem aqui a inscrição no nosso canal para receber as nossas notícias, as nossas novidades. Esse método que eu vou ensinar para vocês é um método que eu estudei na minha residência em psiquiatria, lá no Instituto de Psiquiatria, e é um método que é derivado, ele é adaptado de uma técnica desenvolvida por dois psicólogos, chamados Bernstein e Borkovec. Esses dois desenvolveram um método na década de 70, muito tempo atrás, chamado de relaxamento muscular progressivo para pacientes tanto com pânico quanto com ansiedade. E eu, quando eu estava estudando e também quando eu tive as minhas crises de pânico, comecei a estudar e desenvolver um método alternativo um pouquinho mais prático, que pode ser usado tanto na crise de pânico quanto antes da crise, para que você possa diminuir a chance dela vir. Mas eu gostaria de chamar muita atenção para um ponto específico. Essa técnica não vai impedir você de ter crise, ela não substitui de forma nenhuma um tratamento adequado para o quadro de pânico. Como vocês viram no vídeo que eu tenho sobre pânico, o quadro de pânico é um quadro de uma hiper excitação de centros do nosso cérebro, muito associados ao medo. Na verdade, a crise de pânico nada mais é do que uma crise de medo sem ter um inimigo muito claro. Ela ativa áreas relacionadas ao tálamo e à amígdala e faz com que nós tenhamos uma sobrecarga, uma liberação muito intensa de cortisol e de adrenalina, que faz com que o nosso corpo sinta todos aqueles sintomas muito, muito, muito desagradáveis e faz com que o nosso cérebro fique procurando inimigos, como infarto, como outras coisas que podem estar acontecendo, até vir a ideia de que nós vamos ficar louco ou que estamos perdendo o controle. A crise de pânico tem tratamento, sim, que envolve tanto medicações quanto técnicas de exercício físico, psicoterapia e meditação. E se bem tratado, isso pode chegar a 90% de chance de remissão e de cura. Bom, mas como que é essa técnica de 15 segundos que pode ajudar muitas pessoas aí no dia a dia de vocês, caso vocês tenham essas crises? Ou se vocês estiverem no início do tratamento, onde alguns escapes de crise são normais? Essa técnica é baseada em alguns passos. Em nós concentrarmos a nossa atenção num grupo muscular específico, contrairmos esse músculo, esse grupo muscular, prestarmos atenção na contração prendendo a respiração e depois relaxarmos o músculo e ficarmos prestando atenção na sensação de relaxamento. Então, o primeiro passo é, está tendo a crise, nós sabemos que aquilo não é grave, não precisamos ir para o hospital, caso já tenha sido feito o diagnóstico e aquilo não vai fazer nada letal conosco. Então, isso a gente já tem que ter certeza, como vocês já têm, se vocês já fizeram esse diagnóstico e já assistiram os nossos vídeos. Tenho certeza disso. Então, eu, por exemplo, começo com os músculos do meu antebraço e eu foco a atenção nesses músculos e contraio, fazendo esse movimento. E eu seguro a minha respiração e conto até 5, prestando atenção na contração. Aí eu solto o ar e relaxo o músculo, prestando atenção agora na sensação de relaxamento desse grupo muscular e conto até 10. Depois, nós vamos passando para outros grupos musculares. Nós fazemos exatamente a mesma coisa, com grupos que podem ser aqui do tronco superior. Eu prefiro fazer com o tronco superior, tem pessoas que preferem fazer com os músculos da perna. Mas a ideia, por exemplo, é pegar outros músculos, como por exemplo o bíceps, contrair ele durante 5 segundos, prendendo a respiração e a atenção no músculo. Depois, relaxar, contar até 10 e ficar focando nessa sensação de relaxamento. E isso você pode ir fazendo quantas vezes forem necessários, tanto no momento da crise quanto antes. Essa é uma técnica que, obviamente, não vai ajudar todo mundo. Vai ter pessoas que vão se adaptar muito bem e vão ter pessoas que não vão se adaptar tão bem. Mas é uma ferramenta cientificamente validada e baseada para que vocês possam ter mais um arsenal para poder combater esse quadro de pânico que atinge um grande número de pessoas, pode ser altamente incapacitante, mas que se feito o diagnóstico precoce, o tratamento de uma forma correta, multidisciplinar, com as técnicas mais modernas, mais estudadas, ele pode chegar a 90% de remissão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui também o seu like. E, mais uma vez, se vocês não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. Depois eu vou falar outros métodos para que nós possamos também controlar a crise de pânico. Tem o método AWARE, que é um método muito estudado também e que pode ajudar muita gente. Ok? Nos vemos no nosso próximo vídeo, então. Um abraço. Tchau, tchau.